Capítulo 1 Nós vamos até 10h30 Se não der para terminar, a gente continua semana que vem Apocalipse, capítulo 1 Revelação de Jesus Cristo Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos As coisas que em breve devem acontecer Que ele, enviando por intermédio do seu anjo Notificou ao seu servo João O qual Atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo Quanto a tudo o que viu Vamos orar Senhor Deus, permite-nos trazer uma palavra nova Da tua antiga palavra Aplicando-a ao coração Pastoreando o teu povo Nós oramos em nome de Jesus Amém Meus irmãos, deixa eu fazer aqui alguns comentários introdutórios Nós estamos começando esse curso sobre o livro de Apocalipse Atendendo a insistentes pedidos de alguns irmãos Eu quero dizer para os irmãos com toda a honestidade Que falar sobre escatologia Para mim é um negócio complicado Quando eu fiz seminário lá em 1987 até 1990 E a gente faz oito teologias sistemáticas Uma delas é a escatologia E as minhas notas sempre foram muito boas Mas a escatologia foi a mais baixa Então eu acho que eu tenho assim um certo Não sei se é um trauma Um certo medo de falar sobre esse assunto Mas em 30 anos Essa é a terceira vez que eu vou expor o livro de Apocalipse para a igreja Já expus aí no passado Na época em que eu ainda nem tinha computador Para as igrejas por onde eu passei No entanto O nosso desejo é quebrar algumas ideias equivocadas Que existem sobre o livro do Apocalipse Nós não vamos entrar detalhadamente Parágrafo por parágrafo Senão nós teríamos que fazer aqui pelo menos umas 48, 55 exposições Nós estamos programando fazer 15 exposições Porque nós vamos nos concentrar muito mais no método da interpretação Do que na exegese, na explicação Parágrafo por parágrafo desse livro aqui na igreja Então as primeiras cinco aulas Elas são muito mais voltadas para entender Como nos aproximar do livro de Apocalipse Do que a leitura do livro em si mesmo Só para os irmãos entenderem João Calvino comentou quase todos os livros do Novo Testamento Lá no século XVI Mas ele parou no Apocalipse e disse que E só comentou até o capítulo 3 Que são as cartas E ele disse Eu não tenho um padrão exergético claro Para poder explicar versículo por versículo do livro de Apocalipse Calvino era muito consciencioso com as questões das regras hermenêuticas E ele se sentiu travado Embora fosse muito corajoso na exposição das escrituras Ele se sentiu acanhado para expor o livro de Apocalipse Se você pega dez comentários do livro Você vai ver dez interpretações bem diferentes E às vezes até mesmo contrárias uma à outra Então nós vamos criticar algumas linhas de exposição do livro E vamos abraçar uma linha Que historicamente é a linha mais seguida Pela teologia reformada Para que os irmãos possam ficar mais tranquilizados a respeito disso O nosso curso Ele vai ser baseado nesse livro de William Hendrickson Mais que vencedores Esse livro ele é bem antigo Ele se eu não me engano foi publicado em 1928 Já tem aí quase 100 anos E ele foi uma apresentação De uma metodologia diferente na interpretação do livro de Apocalipse Que ficou conhecido historicamente pelo nome de paralelismo progressivo Vocês vão ouvir eu dizer essa palavra várias vezes aqui na escola dominical Paralelismo progressivo Eu já dei uma palestra sobre isso Há dois anos atrás Em 2021 Quando nós expomos na escola dominical Aquele curso sobre escatologia reformada Então uma das aulas foi exclusiva sobre o paralelismo progressivo Você pode entrar no canal IP de Vila Nova Ou no meu canal particular Procurar na playlist escatologia reformada A aula sobre o paralelismo progressivo Quanto mais você assistir Menos confuso você vai ficar Porque como é novidade Nenhuma novidade a gente aprende logo na primeira olhada Tá bom? E esse livro ele é muito vendido Ele é um dos best seller e clássicos da editora Cultura Cristã E você pode adquiri-lo normalmente acessando o site lá na internet E essa semana é uma semana boa para você comprar Todos os livros da editora Cultura Cristã Estão com 60% de desconto Então o que você está esperando? Vai lá e compra alguns Que vai ser muito bom para você O nosso tema geral vai ser exatamente o título do livro Mais que vencedores E sempre nós vamos colocar Ou aqui ou aqui O número da aula Então são uma aula de 15 E hoje nós vamos falar sobre o propósito O tema, a data e a autoria do livro de Apocalipse O livro de Apocalipse, para começar É o livro de uma beleza sem igual Quanto à sua forma Quanto ao seu simbolismo Quanto ao seu propósito E quanto ao seu significado Embora muitas pessoas tenham medo de ler o livro do Apocalipse Porque se concentram nas bestas Nos dragões Nos dragões Nos selos Nas taças Nas pedras lançadas das montanhas Do fogo que cai do céu Deixa de perceber as belezas Na apresentação positiva Do tema central do livro Que é a vitória de Deus e o seu Cristo Então você percebe Lendo Apocalipse A majestosa descrição do filho do homem Andando no meio dos sete candinheiros Que são as sete igrejas de Deus Representando toda a sua igreja Mostrando que Cristo é presente No meio do seu povo o tempo todo Apocalipse 1, verso 12 Até o verso 20 Você percebe o vívido retrato de Cristo Que é chamado de o fiel E o verdadeiro Avançando até a vitória Montado num cavalo branco Com uma vestimenta respingada de sangue Seguido dos exércitos celestiais Vitoriosamente Lá em Apocalipse 19, verso 11 a 16 Você vai ler também O contraste marcante Tão marcante Entre o juízo de Deus Sobre a Babilônia E a beleza Descrição bela da Nova Jerusalém Com as suas pedras preciosas As suas ruas de ouro E onde nem precisa de luz do sol Porque o próprio Deus é a sua luz Revendo Weber Campos O pai Ele tem uma série de estudos Sobre a vida no céu Na internet Até recomendo você assistir São cerca de sete ou nove Vídeos na internet Sobre isso E ele diz que Lá no céu A luz vai fazer curva Quem estuda física Aprende que a luz não faz curva Ela é sempre reta Por isso tem sombra Mas lá no céu Não vai ter sombra Se não vai ter sombra É porque a luz vai fazer curva Não vai ter nenhum lugar Onde qualquer coisa Possa se esconder E se chamar de escuridão Porque a luz do Senhor Brilhará naquele local É só se você ler Apocalipse Que você é colocado Debaixo de uma exposição como essa Você lê a descrição Do trono celeste No capítulo 4 A bênção da vida celestial No capítulo 7 De tão forma E é interessante Que tudo é belamente descrito E em toda descrição Você percebe serenidade E simplicidade Embora a vida do céu Seja marcada pelo ouro Pelas pedras preciosas O livro é muito claro Em apontar que a vida no céu É simples Não tem pompa Não tem frescura Não tem vaidade Essas coisas Não estão presentes Na vida celeste Que riqueza de consolação Que visão e entendimento Do futuro Sobre a revelação Que Deus nos dá Do seu amor Que é vitorioso Está contidos Na profecia Do livro de Apocalipse Então ao convidar a igreja A andarmos pelo livro de Apocalipse Nesse segundo semestre Nós queremos ressaltar As belíssimas promessas A força da consolação Que a leitura do livro de Apocalipse Traz para nós Embora tenha lá Todas aquelas descrições Pavorosas Elas são apenas para demonstrar Que a vitória Não é daquilo Que procura nos meter medo Mas a vitória Daquele que serenamente É chamado de o nosso Deus E o nosso Salvador Então qual que é O propósito Do livro de Apocalipse Para que? Com que objetivo Ele foi escrito? No geral O propósito Do livro do Apocalipse É confortar A igreja militante Lembra que há uma diferença Entre igreja militante E igreja triunfante A igreja triunfante É aquela que já está No céu com o Senhor Que já descansa Que já goza Pelo menos parcialmente Da eternidade Porque o Senhor Ainda não voltou E cumpriu Todas as promessas finais E a igreja militante É essa que está aqui Que sofre perseguição Que enfrenta adversidades Que passa por tribulações Que constantemente É ameaçada Por poderes públicos Privados Econômicos Espirituais Do mal Que querem inutilizar Que querem acabar Com a sua existência Na terra Então o livro de Apocalipse Ele tem em vista Essa igreja Que caminha Como peregrina Aqui na terra A igreja que milita A igreja que Foi convocada Está pregando E proclamando O evangelho A igreja Que enfrenta O dia a dia E é confortar Essa igreja Nas lutas Contra as forças Do mal Que são atuantes E presentes Neste mundo Este consolo É cheio De auxílio De consolação Para aqueles Que sofrem Debaixo De perseguição E aí Ao ler O livro de Apocalipse Você vai perceber Que a esses É dada a segurança De que Deus Vê as suas lágrimas E que ele As enxugará Completamente No dia final Capítulo 7 Verso 17 Capítulo 21 Verso 4 Apocalipse Se mostra Que as orações Dessa igreja Elas são Influentes Nos negócios Do mundo Que orar Não é perder tempo Que orar Não é não fazer nada Que quando você Está orando Você não está Perdido Vagando Ou sem saber O que fazer Orar É simplesmente A base de tudo O fundamento De tudo O começo De tudo E é o momento Mais importante Para nós Porque é o momento De comunhão Viva Com o Deus Vivo Das escrituras Portanto Apocalipse Dá uma Atenção especial Às orações Que não são Desperdiçadas Na presença De Deus Ainda que Parece Que Deus Não nos ouve Nos momentos De aflição O texto Mostra Que a morte Do povo De Deus A morte Dos membros Da igreja De Deus Dos eleitos De Deus Ela é Preciosa Aos olhos De Deus Quando alguém Morre O céu Rejubila Embora nós Fiquemos tristes E lacrimosos Aqui na terra A palavra De Deus Diz que A morte De um filho De uma filha De Deus É algo Precioso Para Deus Não é algo Que se desperdiça Lá Isaías 57 Verso 1 Diz que O justo perece E ninguém Pergunta por isso E eles vão Antes que O sofrimento Maior Se aproximem Capítulo 15 Versículo 2 Diz que A vitória Final É dessa igreja Que milita Servindo Ao Senhor E capítulo 19 Versículo 2 Diz que O seu sangue Será vingado Não há Nenhuma morte Injusta Nenhum assassinato Macabro Que passará Despercebido Diante Dos olhos De Deus Você assiste Aquelas séries Na Netflix De Trama De Politicagem De gente Que mata Por dinheiro Por poder E fica pensando Será que é assim mesmo? E Você percebe Que É Às vezes Até pior Do que as séries Mostram Às vezes Eles exageram Um pouco Mas o mundo Corporativo O mundo Econômico O mundo Político O mundo Que envolve Poder e autoridade Muitas vezes Ele é longe De Deus E ele é Contra Deus E muitas pessoas Inocentes Pagam Por causa De injustiças Cometidas Pagam Inclusive Com a vida E com o sofrimento Da sua família A Bíblia diz Que Deus Não deixará Nada disso Passar Em branco C.S. Lewis Diz Nas crônicas De Narnia Que no momento Certo Os títulos Certos Os poderes Certos Voltarão Para as pessoas Certas Tudo Que foi usurpado E usurpação Tem a ver Com o diabo Será Devolvido Aos seus Legítimos Donos Na eternidade A palavra De Deus Diz No livro De Apocalipse Que o Cristo Da igreja Vive E ele reina Para sempre E ele reina Presentemente O reino dele Não é algo Para o futuro Para um milênio Que as pessoas Inventaram Que vai acontecer Ainda antes Do juízo Final Capítulo 5 Versículo 7 E versículo 8 Diz que Cristo Reina e reina Com o seu povo Já no presente Ainda que pareça Que não é isso Que aconteça Ele está Voltando De novo Para tomar O seu povo Para si mesmo E Apocalipse Diz que A festa Das bodas Do cordeiro Está sendo Preparada Na eternidade E também Nós vamos Viver Para sempre Com ele Num universo Rejuvenescido Apocalipse 21 22 Diz que A nova Jerusalém O novo céu A nova terra Virão do céu E descerão Para essa terra Quando a Bíblia diz Que o novo céu A nova terra A nova Jerusalém Estão descendo Nós podemos sim Entender isso Literalmente Porque Apocalipse Gasta muitos capítulos Para falar a respeito Da vida No céu De novo citando Evendo Heber Ele diz que Você já parou Para fazer as contas Da medida Da nova Jerusalém Que aparece lá Apocalipse Aquele montão De côvados Que é mais ou menos 45 centímetros Som O tamanho Obrigado Esse é o perímetro Urbano Da nova Jerusalém E aí você pensa assim Vai morar todo mundo lá Tem que ser prédio De pelo menos 50 andares Cada um Nem todo mundo Vai morar lá Mas não vai ter portão Que atrapalhe você Entrar e sair Quando você quiser Então você pode Passear na nova Jerusalém Quantas vezes você quiser Ir lá no centro E ver as 12 árvores Na praça central E voltar para casa E ficar contemplando No morro mais perto A luz da cidade celestial Isso segundo Reverendo Heber Campos Então quando nós pensamos Na esperança gloriosa Da segunda vinda O nosso coração Se enche de alegria E a nossa alma Se consome Com tal impaciência Que nos tira o fôlego Lembra de João 16, 22? Hoje vocês têm tristeza Mas outra vez vos verei E o vosso coração se alegrará E a vossa alegria Ninguém poderá tirar Promessa do próprio Senhor Jesus Para o seu povo Então quando nós esperamos ver Os nossos olhos tentam penetrar As densas nuvens Que velam o futuro Esperando que a descida gloriosa Do Filho do Homem Enrompa a nossa vista E um anseio profundo Que explode Nas palavras Do capítulo 22 Verso 17 O texto diz O Espírito diz O Espírito e a noiva Dizem Vem Aquele que ouve Diga Vem Vem Senhor Jesus Maranata Quando porém Consideramos Essas verdades Nós descobrimos Que Ele já está Conosco Conosco No Espírito Conosco Andando no meio Dos sete candeeiros Capítulo 1 Versículo 12 Até versículo 20 E aí o texto de Apocalipse Diz Porém Ele pôs sobre mim A mão direita Dizendo Não tenha medo Não temas Eu sou o primeiro e o último E aquele que vive Eu estive morto Mas eis que estou vivo Pelos séculos Dos séculos E tenho as chaves Da morte E do inferno Por isso William Andrinson Dá o título Do seu livro Mais que vencedores Somos verdadeiramente Mais que vencedores Por meio daquele Que nos amou Ele tem as chaves Da morte E do inferno Nas mãos Quem controla Essas coisas Não é Satanás Não é Nenhum ditador Maluco Que existe E está governando No mundo Neste momento Não são os ditadores Do passado Porque todos eles Já morreram Mas quem governa A vida A morte A eternidade É Jesus Cristo O Senhor Qual que é o tema Do livro Se o propósito É confortar Qual então É o tema Do nosso livro O tema É a vitória De Cristo E de sua Igreja Sobre o dragão Satanás E sobre os seus seguidores O descendente Que vai esmagar A cabeça Da serpente O descendente Que vai vencer A descendência Da serpente O Apocalipse Tem o objetivo De nos mostrar Que as coisas Não são Como parecem ser Até mesmo Quando você Lê o livro Parece que As coisas Estão só indo De mal a pior E estão mesmo Mas que isso É o único caminho Que se tem Para se trilhar No entanto O livro Diz que Apesar Da aparência Ou da aparente Derrota Aparente A inutilidade Imobilidade Do povo de Deus Na história Não é isso Que vai ser O fim De tudo O Apocalipse Mostra Que as coisas Não são Como parecem Ser A besta Que sobe Do abismo Parece ser Vitoriosa Mas a narrativa Sobre a sua história Termina No Cristo A derrotando Na batalha O texto diz Que ele Pelejará Contra elas E as vencerá E as matará Apocalipse 11 Falando das duas Testemunhas E o seu cadáver Ficará estirado Na praça Da grande cidade Que espiritualmente Se chama Sodoma E Egito Onde também O seu senhor Foi crucificado Então Muitos Dentro dos povos Tribos Línguas E nações Contemplam Os cadáveres Das duas Testemunhas Por três Dias e meio E não permitem Que esses cadáveres Sejam sepultados É para ficar ali Para exemplo Daqueles que se levantam Contra o mundo A carne E o diabo E os que habitam Sobre a terra Diz o texto De Apocalipse 11 Se alegram Por causa deles Realizarão festas E enviarão Presentes Uns aos outros Quando parecer Que a igreja Foi derrotada Vai ter festa Na terra Porquanto Esses dois Profetas Atormentaram Os que habitam Sobre a terra Atormentaram Fazendo o que? Dizendo a verdade Pregando a santidade Chamando a atenção Dos pecados Das sociedades Então Apocalipse 11 7 a 10 Parece que Já era Acabou O fim é humilhante No entanto Continuando o texto Na realidade O crente É quem triunfa Mas Olha a diversativa Depois de três dias e meio Um espírito de vida Vindo da parte de Deus Penetrou E eles se ergueram Sobre os pés E aqueles que os viram Sobreveio Grande medo O sétimo anjo Tocou a trombeta E ouve no céu Grandes vozes Dizendo O reino do mundo Se tornou De nosso Senhor E do seu Cristo Quando O mundo Viu a cruz E achou Que tudo Estava finalizado Jesus Ressuscitou No terceiro dia Essa semana Nessas muitas Publicações Que tem na internet Abusando Da igreja Apareceu mais uma Camarada Compartilhou lá No Instagram No Twitter dele Uma gravura De Cristo crucificado E usou aquela Famosa frase Bandido bom É bandido morto Jesus foi morto Como um bandido Ele foi morto Como dos piores Inimigos da nação Mas ele era inocente Então aqueles Que zombam De Cristo Quando ele Aparecer Diz Filipenses 2 5 a 11 Se ajoelharão E dirão Jesus Cristo É Senhor Os irmãos Já assistiram Aquele programa Israel Com Aline Lá tem um vídeo Sobre o juízo final Muito interessante Apocalipse Fala do vale Do vale Do Cedron Que é o vale Que atravessa Jerusalém No meio Então hoje Não tem mais O Cedron Lá É só Um córrego Seco Mas como A Bíblia fala Que o juízo final Vai ser ali Os judeus Eles criaram Um cemitério Ao redor Do vale Então se você Visita Jerusalém E desce lá No vale Do Esdraelon Tem um cemitério Ao redor E a Aline Explica Por que Que tem aquele cemitério Ali Como Os judeus Sabem Que o juízo Final Vai ser ali E todo mundo Vai ressuscitar Para o juízo final Então eles Compraram As cadeiras De camarote Eles vão Ressuscitar Na frente Do juízo final Aquela cambada De gente Que vai ser Tudo julgada Já vai ressuscitar No lugar certo Eles acham Que ao ressuscitar Ali Já vão ficar Por ali Para assistir de camarote O juízo Final Tudo bem É verdade Cada um Vai ressuscitar No lugar Onde foi sepultado Então eles vão Ressuscitar Bem de frente Do juízo final A pergunta É se de fato Eles estarão No camarote As pessoas Que acham Que não haverá Juízo Tem até o lugar E tem gente Que já comprou Os ingressos Para estar lá Nós estaremos lá De pé Diante do filho Do homem Nós vamos dizer Com alegria Que Jesus Cristo É Senhor Mas aqueles Que abusam Blasfemam Debocham Do nome de Jesus Não é igreja Não é para igreja E contra igreja Que eles estão falando isso Na história da humanidade Sempre foi assim Sempre vai ser assim Não é porque hoje Está no Instagram Que é pior Do que quando não estava Mas o juízo final Está marcado E ele pertence Ao rei Que ressurgiu Dentre os mortos Essa é a mensagem Central do livro De Apocalipse A vitória É do cordeiro Que virá como leão Da tribo de Judá Em todas as promessas Em todas as profecias Desse maravilhoso livro Cristo é retratado Como o vitorioso O conquistador E essas passagens Mostram isso Em Apocalipse Ele conquista a morte O Hades Que é o inferno Ou o lugar da morte O dragão A besta O falso profeta Os homens Que adoram a besta Todos eles São conquistados E derrotados Pelo cordeiro Ele é vitorioso E como resultado Nós também O somos Porque somos Cordeiro com ele Mesmo quando Parecemos Tão desesperadamente Vencidos A vitória Final É nossa Então Olha por exemplo O capítulo 7 Suas vestes Estavam imundas Mas foram Lavadas No sangue Do cordeiro E se tornaram Brancas Como a neve Só para você ter uma ideia As paredes do templo São branco gelo Mas As bordas Da janela São branco neve Olha a diferença É isso aí É mais branco Do que o branco Andando só mais um pouquinho O texto diz Diz que a igreja O povo de Deus Estava em Grande tribulação Nós vamos sim Atravessar A grande tribulação Ela vai ser Diminuída Na sua extensão Por nossa causa Por amor Ao povo de Deus Mas ela vai acontecer E a nossa geração Que estiver aqui Quando ela acontecer Vai sofrer barbaridades Mas o texto diz Versículo 14 Do capítulo 7 Que eles saíram dela Eles atravessaram Foram mortos Mas se ergueram Nos seus pés Capítulo 11 Verso 11 Foram perseguidos Pelo dragão Pela besta Pelo falso profeta Mas no final Nós os vemos Prostrados Vitoriosos No monte Sião Vemos o cordeiro E com ele Os 144 mil Que tem o seu nome E o nome de seu pai Escritos na fronte Nós sabemos Que 144 mil Não é um número literal Porque Só de presbiteriano Nesse país Tem 800 mil Então passou Faz tempo esse número Capítulo 14 Verso 1 E o texto diz Capítulo 15 Verso 2 Que eles triunfam Sobre a besta Então Parece-nos Que as nossas orações Não são ouvidas Capítulo 6 Versículo 10 Os juízos Lançados contra a terra São respostas de Deus Aos seus pedidos Capítulo 8 Versículo 3 A 5 Essas mesmas orações São a chave Que solverá Os mistérios Da filosofia Da história Não deixe de orar Parece que os crentes Foram vencidos Mas na verdade Eles reinam Sim O texto diz Que eles reinam Sobre a terra 5.10 Que eles reinam No céu Com Cristo Por mil anos 24 E no novo céu E na nova terra Para todos sempre 22 Verso 5 O que então acontece Aqueles que parecem Ter vencido Dragão 12.3 A besta 13.1 O falso profeta 13.11 E a Babilônia 14.8 Apocalipse diz Claramente Eles são derrotados Pelo Senhor E exatamente Na ordem reversa Quem aparece Por último Perde o primeiro A Babilônia primeiro Depois o profeta Depois a besta E o dragão Satanás É o último Mas também vai cair Assim O texto diz Capítulo 19 20 Que estes inimigos De Deus E da igreja Serão Horrivelmente Punidos O inferno É pouco Para eles Eles vão ser lançados Dentro do lago De fogo Juntamente Com o inferno A gente tem medo Do inferno O pior É o que vem Depois do inferno O lago De fogo Que é eterno O dragão Será confinado A um tormento Sem fim Capítulo 20 Verso 10 Portanto o livro De Apocalipse Ensina as chamadas Penas eternas Que muitos negam Resumindo O tema do livro É colocado Mais gloriosamente Completamente Nas palavras Que aparecem Em Apocalipse 17 Verso 14 Versículo Para você colocar Na sua geladeira E decorar Olha o que está escrito Pelejarão Eles contra o cordeiro E o cordeiro Os vencerá Pois é o senhor Dos senhores E o rei Dos reis Vencerão também Os chamados Os eleitos E fiéis Que se acham Com ele Pode decorar Que vale a pena Eu disse que Só ia até 10h30 Então eu vou parar Por aqui Tem mais dois tópicos A gente Gasta eles Na semana que vem Meus irmãos Embora o livro Seja cheio De mensagens Figuras Que parecem Estranhas E nos assustam E são assustadoras Mesmo Eu não queria Enfrentar um dragão De jeito nenhum Mas A Bíblia diz Que Cristo os vencerá Já os venceu E todos aqueles Que são chamados Eleitos E pertencem Estão com Jesus Serão vencedores Também Então qual é o grande segredo O que você leva Para casa Nessa manhã Vence aquele Que está Com o vencedor De que lado você está Lembra daquela musiquinha Que a gente canta Para as crianças A porta é uma só Porém dois lados há Dentro e fora De que lado você está A porta é uma só Porém dois lados há Eu já estou dentro Você De que lado está Essa semana Nós aprendemos Com a Clarice Uma versão nova Daquela música Que a gente cantava Na infância Que a gente chamava De o caminhão Do voo Eu caminhando Vou para Nova Jerusalém Caminhando Vou para Nova Jerusalém Se você não vai Não me impeça A ir É o que a gente Cantava lá atrás Agora A musiquinha nova Se você não vai Politicamente correto Eu te convido A ir Nós estamos Convidando Aqueles que Acham Que não vale a pena Servir Jesus Que vale sim Se você Lê o livro De Apocalipse E aprende A olhar Para o final Você sabe Que é assim Tem um filme Que às vezes É complicado A gente citá-lo Por causa De algumas cenas Estranhas Que tem nele Que é aquele filme Advogado Diabo Ele de vez em quando Conversa com Satanás Que quer que ele O chame De meu pai Então numa das conversas Que ele tem O advogado Dira para ele Fala assim Por que eu vou te servir A Bíblia diz Que você vai perder Embora Muita gente Saiba que ele Vai perder Coloca os seus olhos Só no presente E troca a eternidade Pelos prazeres Passageiros Dessa vida E essa é a grande chave Para entender o Salmo 73 Por que prosperam os ímpios Enquanto o povo de Deus Padece No presente A prosperidade dos ímpios É só aqui O único consolo Daqueles que não querem Jesus Para toda a eternidade É enquanto estão vivos Por isso Eles são materialistas Mas para aqueles Que sabem Que há mais E que a eternidade É muito Infinitamente maior Do que esta vida Os sofrimentos Suportar tudo isso Porque a eternidade É maior E na eternidade Não é simplesmente O fato de ela ser maior O Salmo 16 Verso 11 Diz que lá haverá Delícias Perpetualmente E aí me desculpe Me perdoe Mas eu vou repetir Aquela ilustração Que quando eu for embora Vocês vão dizer Que é a minha marca d'água Aqui na igreja Qual que é a fruta Que você mais gosta É a banana A maçã É a uva Agora tem a uva Vitória Que está suplantando A uva Thompson Sei lá É o abacaxi É a cagaita É a mutamba Qual que é a sua fruta É o predileto A fruta da sua região Lá do nordeste Do Amazonas Ou do Rio Grande do Sul Que só de falar As suas parótidas Já começam a se comprimir E a sua boca saliva E aí a gente fica olhando Ontem Essa semana Eu comprei umas maçãs Cheirosíssimas Que cheiro maravilhoso Dá vontade de comer na hora Aí eu parti Uma toda podre por dentro Por fora Linda viola Por dentro Pão bolorento Às vezes você gosta Da banana maçã Vai lá e está linda E você compra Toda de pedra Não dá para comer Às vezes você não tem o dinheiro Para comprar A segunda remessa Daquela fruta maravilhosa Que você chupou Ou comeu Essa semana Às vezes o seu estômago Não tem capacidade Para comer tudo Tão gostoso Nem que você participe Da festa de Uruana Que é mês que vem E coma lá Onze quilos de melancia Para vomitar depois Não dá Você não tem capacidade Cúbica Para suportar A delícia Que você está experimentando Tem mais Vai que essa fruta Ainda não esteja Na estação Tem fruta Que a gente só come Em dezembro Na época do Natal Porque é a época dela Durante o resto do ano É um preço absurdo De caro E aí tem mais uma Às vezes Ela está num preço Que você não paga Nem se você Seja cadastrado Lá no Oba Não dá Olha que essa maçã Comprei e foi lá Então A delícia passa A vontade fica Mas a Bíblia diz Que lá no céu As delícias São perpetuamente Esse sabor maravilhoso Na boca E na alma A eternidade inteira John Newton Ele disse Olha Quando a gente chegar Lá no céu E ter passado Dez mil anos Vai ser como Quando acabamos De chegar A história Da humanidade inteira Não tem isso Aquela sensação De quando você Acaba de chegar Eu lembro Quando as meninas Viram o mar Pela primeira vez Eu lembro Quando eu vi o mar Pela primeira vez Lá na praia do Leblon Aquela coisa imensa Aquela coisa linda Aquele vento gostoso Aquele barulho Das ondas Hoje eu vou lá É o mar Está lá Prazer conhecê-lo Quando você vê Pela primeira vez Eu fico pensando Um dos sonhos Que eu tenho ainda Não sei se Deus Vai me dar o privilégio De satisfazê-lo É de ir num lugar Onde está nevando Ver a neve cair Pô a mão Com a língua Pra ver se cai Ali na boca Como será Esse prazer Vai acontecer Só uma vez A primeira vez Mas no céu Esse prazer Ele dura Por toda a eternidade Então vale a pena Enfrentar Suportar Atravessar Todas as tribulações Que a gente vive Aqui na terra Porque a promessa Da eternidade É muito melhor Do que a gente Até imagina